Música Olha, você que curte um bom vinho, quem tá chegando é meu amigo Paulo com super dicas, não é isso Mariana? É isso aí, né? Porque é segunda-feira, não vamos tomar um vinhozinho, né minha gente? Todo dia, dia de vinho, vamos lá? Vamos nessa? Música Olá, a pergunta dos nossos seguidores essa semana foi O que é o vinho verde? O vinho verde é um vinho produzido na região nordeste de Portugal, apenas Portugal produz o vinho verde E é uma região muito úmida, porque ela é banhada por dois rios Então são características das uvas produzidas nessas regiões Porém, o vinho verde pode ser tinto, pode ser rosé, pode ser branco E a sugestão minha pra esta semana é o Roland Alvarim Ele é uma única casta, 100% portuguesa, claro Um vinho com muita personalidade Um vinho que tem um leve frisante É um vinho que passa por um pequeno estágio de madeira E porém é um vinho muito refrescante Música Vamos que vamos, vamos falar de coisas gostosas agora, tá? Ó o cheirinho no ar, cheirinho de gourmet do Geração Gazeta Coisa de louco, papel que não entra na mão, tá pintando o gourmet do Geração A chefe chamada Fernanda sabe tudo, deu uma aula, hein? É, Cezinho? E o nome do prato? Qual? Pato no tucupim? Ai, meu preferido Coisa de louco Vamos lá? Eu falei que eles, ó, comeu muito É? Ai, que não trouxe pra mim, hein? Tá, próxima eu trago, vamos lá? Vamos Você que tá em casa curtindo o Geração Gazeta Se prepare, porque a partir de agora começa o gourmet do Geração Quem tá me aguardando ali é a dona Fernanda Chefe de cozinha, tudo bem, dona Fernanda? Tudo bem, Cezinho Dona Fernanda, hoje no gourmet vamos preparar o que pra quem tá em casa? Um pato no tucupim A dona Fernanda precisa de tudo isso pra preparar o pato? Precisa, porque nós vamos temperar o pato, preparar o tucupim pra deixar ele bem saboroso Essa folhinha aqui, vou pegar pra mostrar pra você que tá aí em casa É aquela que deixa a boca trêmula, assim É, é o nosso jambu Jambu, é nosso da terra aqui, é isso? É, é nosso da nossa terra Que bacana Então vamos colocar a mão na massa Primeiro eu quero que a senhora me diga o que que tem aqui O que que a gente vai precisar pra preparar esse prato Ó, nós vamos precisar pra temperar nosso patinho Certo Ó, o pato O pato O pato é duro? É, esse aqui é congelado O pato congelado ele é mais macio Certo Ó, vinagre Vinagre Alho Alho Pra ficar bem saboroso nosso patinho Certo Um pouco de colorau Colorau é muita coisa É Não sabia que o pato dava um trabalho louco, assim Mas pra ficar gostoso, né? Pimenta do reino Pimenta do reino Azeite Azeite Dá aquela balançadinha É Aí nós vamos colocar nossas verdurinhas Cebola Cebola Eu tô usando a roxa que ela é mais suave Certo Aí vem sal Cheiro verde Aí vem pimentão É muita coisa mesmo Pimentinha de cheiro E pimentão vermelho Pra dar aquele colorido Aí depois de pronta aqui Aí nós vamos levar pra dar uma refogada Levar ao fogo, é isso? No fogo, é Então vamos ao fogo Ele vai dar uma refogada Aí depois nós vamos levar ele ao forno Certo Quanto tempo ele fica aqui no forno? Ele fica uns 10 minutos Ok Ele fica 10 minutinhos aí, é isso? 10 minutos aqui Dando uma refogada Aí depois ele vai pro forno e passa 35 minutos Tá certo Bem, vai pro forno a partir de agora Isso A 180 graus Durante 35 minutos Isso Ok Bem, o pato já tá no forno E agora nós vamos preparar o tucupi, não é isso? Isso O tucupi que é? É virgem Aí nós vamos dar o sabor agora Ok, então vamos lá Então nós vamos acrescentar aqui o nosso tucupi Tucupi que é feito de que isso? É feito da mandioca Ok É o líquido da mandioca O líquido da mandioca Bem consistente Parece caissuma aquelas bebidas dos índios Nesse Nesse aqui, nesse tucupi Nós acrescentamos chicória Chicória Coentro Coentro Cheiro gostoso da chicória É Ajinomoto Ajinomoto Duas colheres de jambutem Certo E um caldinho de frango Caldinho de frango Isso No litificador No litificador nós vamos bater uma pimentinha Certo Pimenta de cheiro E água Ok Vamos levar aqui pra bater Vamos Agora nós vamos colocar 180 ml de água Certo E bater no litificador Para virar um caldo É isso? É isso Bem, depois de batido no litificador a gente leva direto ao... Direto à panela Ok Agora nós vamos levar ao fogo Ok, vamos lá Fica algum tempo no forno? Ele vai ficar 25 minutos Aí depois dele ferver Aí nós vamos colocar o jambu Ok E depois nós vamos finalizar com o caldo da cabeça do camarão Ótimo Você continua comigo, hein? Bem, e pra tirar a acidez precisa do quê? Eu vou bater, Zezinho, essa cabeça de camarão com 200 ml de água Que vai me dar esse resultado aqui, ó Esse suco de cabeça de camarão E esse suco é onde? Ele vai no tucupi que tá lá fervendo Junto com o jambu Pra dar um resultado bem bacana Ok Vem, dona Fernanda Tucupi já está pronto Já está pronto Agora, Zezinho, nós vamos colocar o pato Tá certo Agora entra o pato O pato Durante quanto tempo fica no fogo? Ele vai ficar uns 30 minutos Pra pegar o sabor E ficar mais modo Isso Então como um passo de mágica Eu apareço saboreando esse prato maravilhoso Feito pela dona Fernanda Com certeza Ele é muito saboroso Dona Fernanda Tá tremendo na minha boca É muito gostoso Lindo de se ver também É lindo e muito saboroso É bem aceito e todas as pessoas gostam Dona Fernanda, posso provar? Pode Mas antes eu quero chamar o Lucas aqui Chega aqui, Lucas Quem tiver afim de ser chefe De aprender Como é que faz? Telefone, informações O Senac está com vários cursos No setor de gastronomia aberto No momento Nessa sua agenda agora de fim de ano Certo? E pra poder saber sobre os nossos cursos Pode acessar o nosso site Em ac.senac.br Ou então entrar em contato aqui com a nossa unidade No 32133000 Certo Dona Fernanda, em casa O maridão Os filhos pedem pra senhora fazer muito? Com certeza Final de semana é fecha Mas menino não tem pra ninguém Qualquer dia vai invadir sua casa lá Vai, vai ser um prazer receber lá Obrigado Outras coisas maravilhosas que a gente faz A senhora, além de pato tucupi E além de outros pratos Faz torta, bolo, doce também Torta, bolo, confeitaria Tudo a gente faz Vocês me dão muito trabalho pra senhora aqui? Não, eles são maravilhosos Posso provar? Pode provar Então vou provar o prato do gourmet Do geração pato no tucupi Meu Deus do céu Não sei nem pra onde começar Vou começar por aqui Dona Fernanda Vou sair daqui de tremendo tudo Tô tentando cortar o pato Um pedacinho pequeno Coloca assim um caldinho Demora muito Mas valeu muito a pena Hum, sabor gostoso demais É, muito bom Olha, espero que você tenha curtido Esse foi o gourmet do Gelação Grazeta Um beijo, um abraço A gente se esbarra numa próxima, hein? Chegou a hora que eu deixo você na cozinha Tomar aquele suco verde Aquele chá Mas volta correndo, não é isso? Rapidinho A gente tá aqui só te esperando Tchau 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 Tchau